Exatamente, há um inquérito que valoriza a Polícia Federal que trabalhou durante três anos com qualidade e competência técnica. Nós não podemos conhecer. Essas informações estão guardadas às sete chaves. Para quê? Para proteger quem? Nós estamos autorizados a imaginar que figurões estão sendo protegidos por esse sigilo. A alternativa que nos resta é a CPI. Apoiamos sim a CPI porque é evidente que a ambição de Carlinhos Cachoeira não se esgota nos limites de Goiás. Certamente chega a Brasília, chega ao Planalto Central. Apoiamos sim a CPI. Apoiamos sim.